Estamos de volta agora 9h37 da manhã, terceiro dia da Rural Show Internacional, décima Rural Show Internacional. E você viu antes da gente entrar no ar, você viu aí a Vacarone, né? Hoje tem sorteio da Vacarone, você vai lá no Instagram do Giparaná Notícias, marca duas pessoas e dá aquela curtida tradicional lá. E aí hoje à tarde o sorteio, R$ 100 é o Vale Compras, em compras lá na Vacarone, que está com um stand super bacana, bem na entrada aqui da Rural Show Internacional. Vamos voltar a falar de pesquisa, né? Vamos conversar agora com a doutora médica veterinária Juliana Dias, da Embrapa Rondônia. Ela vai falar sobre um vídeo de boas práticas em qualidade do leite, que vai ser lançado amanhã no auditório da Embrapa aqui dentro da Rural Show. E esse vídeo não é simples não, são 12 anos de pesquisa, doutora. 12 anos de pesquisa. São vídeos como você conversava aqui em off com a gente, falando sobre como foi montado. 12 anos com vários lugares, com muitos parceiros para chegar nesse produto que vai ser lançado amanhã. Bom dia, fala para a gente como é que é, o que tem de novidade, o que traz esse vídeo aí de boas práticas. Bom dia, Tony. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no programa Rural Cast Show. É uma alegria poder hoje a gente trazer esse produto, que é de um trabalho de 12 anos de pesquisa em qualidade do leite, onde nós tivemos o apoio de indústrias, da extensão rural, dos órgãos de defesa, dos produtores, em que a gente analisou a qualidade do leite, identificamos quais eram os potenciais, quais eram as dificuldades dos produtores em adotar as principais práticas de manejo, para que a gente pudesse ter uma matéria-prima de qualidade e isso gerar produtos e derivados lácteos que fossem seguros e nutritivos para o consumidor. Então, diante desses anos, a gente foi trabalhando em todas as micro-regiões do Estado, cada uma tem sua peculiaridade, cada sistema tem o seu desafio. Não foi uma obra produzida, por exemplo, só na região de Porto Velho ou só na região de Paraná? Foi uma busca, né? Isso, a gente foi analisando essa situação e foi identificando quais eram os fatores que impediam ou dificultavam o produtor a atender os padrões de qualidade da matéria-prima. Hoje nós temos uma legislação federal que define esses padrões. Então, quando nós fizemos esses estudos, nós identificamos alguns desafios e nesses desafios nós começamos a buscar quais estratégias nós deveríamos ter para poder auxiliar o produtor e técnicos a avançarmos na melhoria da qualidade do leite. Quando você fala de desafios, dá para citar alguns desses desafios iniciais que foram identificados lá no início? Assim, né? Inicialmente a gente identificou, por exemplo, que existiam algumas práticas de manejo que eram importantes, que não eram adotadas ou eram adotadas com algumas limitações. Então, tudo isso a gente foi estruturando em estudos, estudos de pesquisa com análise epidemiológica. E a partir do momento que a gente identificando esses fatores, a gente ia divulgando em eventos técnicos, junto com os elos da cadeia produtiva, para que cada um pudesse compreender em que papel eles estavam e subsidiar suas ações diante de cada um das suas atividades e das suas finalidades. Então, nesse escopo, esse vídeo, ele vem num ponto, num ponto que era um dos desafios, que era o quê? A adoção de práticas no manejo da oidenha. Por quê? A qualidade, ela vem lá da propriedade. A gente não altera essa qualidade na indústria. Então, é necessário que as práticas sejam adotadas desde a alimentação do animal, desde a oidenha, que é o principal ponto, porque é onde a gente, o produtor, ele obtém o produto, que é o leite. Então, nós abordamos nessas boas práticas, nesse vídeo, o passo a passo, com muito detalhamento, com muita didática, para que o produtor, ele possa reproduzir essas práticas e refletir numa melhoria da qualidade da matéria-prima. E o que que nós, como que nós validamos, né? Como nós avaliamos a adoção dessas práticas? Diante desses estudos, nós identificamos quais eram os perfis de propriedades que eram predominantes no Estado. E, diante disso, nós selecionamos propriedades com esses perfis predominantes e identificamos quais eram os principais pontos de contaminação na oidenha por bactérias. É como se fossem essas propriedades como modelos, né? Modelo, perfeito. Modelo. E aí, como nós fizemos? Nós selecionamos as práticas mais simples que poderiam ser adotadas nelas e aplicamos elas junto com os produtores e avaliamos qual foi o impacto na redução da contagem de bactérias nessas propriedades. E nós tivemos um resultado de redução de mais de 90% da contagem de bactérias no leite total dessas propriedades ao fim da vida. Fantástico, fantástico. É, realmente é um resultado muito importante. e agora, né, amanhã nós vamos lançar esse vídeo lá no estande da Embrapa, às 9 horas da manhã. Estão todos convidados a participar. E é nesse momento que a gente vai entregar, né, para os produtores de Rondônia e também, né, outros também estados, né, inclusive nós também fizemos um trabalho lá no estado do Acre. Então, certamente, essas práticas poderão ser utilizadas também nos produtores de lá. Esse vídeo, o vídeo, o vídeo, ele dura, tem uma duração de quanto tempo? Bem, nós dividimos os vídeos em quatro etapas. É uma coleção, uma coleção, então. É, quatro etapas, né? Na primeira etapa, que tem duração de oito minutos, a gente fala das práticas no manejo de ordenha. Então, lá nós abordamos as práticas, desde a condução do animal, do preparo do Uber para a ordenha, da desinfecção dos tetos pós-ordenha, todo esse processo. É quase um passo a passo, né? Passo a passo, é. E aí temos outros três etapas que envolvem a limpeza de utensílios de ordenha, como baldes, latões, coador, que foi um dos principais pontos de contaminação por bactérias nos nossos estudos. Então, a gente apresenta passo a passo. Nós temos no Estado mais de 90% dos produtores ainda que adotam ordenha manual, então ele é um ponto importante. Nós temos uma outra etapa, que é a limpeza de equipamentos de ordenha. E a quarta etapa e final é a limpeza de tanques de expansão de leite. Legal. Eu falava com a doutora Ana Karina um pouco antes, o livro lá está disponível para baixar os PDFs. Lá no site da Embrapa tem alguma forma de baixar? Perfeito. Esse parte do vídeo? Sim. Os vídeos, eles já estão disponíveis no YouTube da Embrapa. Então, produtores, técnicos, docentes, discentes da área de ciências agrárias, eles podem baixar pelo YouTube da Embrapa. É só acessar e buscar vídeos em qualidade do leite que eles vão poder já acessar. Mas o lançamento é amanhã, né? O lançamento é amanhã, às 9 horas, nós estaremos lá no estande da Embrapa, aguardando vocês, para que a gente possa lançar oficialmente com os nossos parceiros, com todos aqueles que contribuíram com esses estudos, e que são aqueles que vão levar até o produtor essas informações técnicas que são voltadas, adaptadas para a nossa realidade aqui de Rondônia. Doutora Juliana Dias, foi um prazer conversar com a senhora, falar de um assunto tão importante, eu tenho certeza que amanhã vai estar lotado para o lançamento do vídeo, porque é super importante, né? Super importante. Esses dados que você citou aí dos 90%, 90, né? 90% de redução da contatação. É um dado super interessante, desde o momento em que 12 anos de pesquisa, lá no início, estava assim, a gente chegou nesse nível aqui, é realmente espetacular. Parabéns pelo trabalho, é um trabalho que certamente, envolveu muita gente, você já citou aí, muita gente, muita pesquisa, muita ciência envolvida, é um trabalho fantástico que a Embrapa consegue colocar agora aí para o produtor, e Rondônia hoje está entre os dois ou três, os dez maiores do país, e é o maior da região norte. Então, mais do que nunca, o produtor precisa ter essa tecnologia, precisa ter essa informação lá, né? Para capacitação, para entendimento do que realmente precisa, para que o leite, parece simples, né? O leite chegar lá na embalagem, lá no mercado, prontinho, está tudo tranquilo, mas não é só isso, tem todo um processo, né? Que vem desde esse trabalho, que é da pesquisa, que começa com a pesquisa, né? Para chegar nesse nível. Realmente uma coisa espetacular. Parabéns, doutora, foi um prazer conversar com a senhora. Boa sorte. Boas palestras aí. É a semana inteira, né? Eu tenho visto aí que o pessoal, pensei que o pessoal da Embrapa vinha, pesquisador vinha, dava uma palestra e ia embora, né? Fica aí até sábado. Sim, a gente fica lá na vitrine tecnológica, à disposição de todos que quiserem conhecer as nossas tecnologias. Nós vamos ficar até o final da feira, né? No sábado. E lembrando, né? Que a qualidade do leite, quando a gente fala, ela beneficia todos os elos, né? O produtor, porque ele pode buscar a maior bonificação do produto, ele pode também reduzir os custos, por exemplo, na prevenção de uma doença importante, que é a mastite. Nós temos o benefício para a indústria, porque ela também melhora o seu rendimento, melhora o tempo de prateleira. E mais do que tudo, a gente melhora também o quê? O aspecto do produto que é oferecido, tanto no ponto de vista nutricional, como também sanitário para o consumidor. Que eu acho que esse é o ponto, né? Da gente produzir alimento e alimento de boa qualidade. É isso aí. É uma cadeia, né? Começa lá na produção até chegar lá no supermercado e nos demais produtos que derivam do leite. Conversei com a doutora Juliana Dias, médica veterinária da Embrapa Rondônia. E nós vamos continuar. É só o terceiro dia da programação da décima Rural Show Internacional. Tem muita coisa acontecendo. A gente vai voltar daqui a pouquinho, falando mais da Rural Show Internacional, aqui pelo Giparaná Notícias. Nós voltamos daqui a pouco. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti